Eu tenho fé que tudo vai dar certo Ao teu lado, amor, é Você é meu mundo, amor, é Não se importa com os meus pais Eu só quero te amar Meu coração não duvida que vai dar certo Amor, vem cá, vem cá, vem cá Amor, vem cá, vem cá, vem cá Não duvidas, homem Segura a minha mão Aqui vai haver Acasamento Aqui vai haver Acasamento Aqui vai haver Acasamento Aqui vai haver Acasamento Vai haver Acasamento Dá pra ver Que tuas pés vão disfrutar um pouco Mas eu sei Que o nosso love fala mais alto Mais alto Nosso amor é tão grande Eu só quero amar você Meu coração não duvida Segura a minha, baby Amor, vem cá, vem cá, vem cá Amor, vem cá, vem cá Não duvida, mulher Segura a minha mão Aqui vai haver Acasamento Vai haver Aqui vai haver Acasamento Vai haver Aqui vai haver Acasamento Aqui vai haver Acasamento A casamento Aqui vai haver Ah, casamento Aqui vai haver Aqui vai haver